Olá, Cristina Unger, eu sou consultora imobiliária da The Agency e hoje estamos aqui nesta moradia em Canidelo, uma moradia inserida num terreno de 1800 metros quadrados. Vamos ver! Estamos aqui na entrada principal da casa, para uma sala open space. Então estamos aqui na cozinha, a cozinha é muito ampla, tem bastante luz natural, é uma cozinha completamente equipada, tem placa, tem forno, tem dois frigoríficos, um combinado e aqui também frigorífico com arca congeladora. Temos ainda uma garrafeira e tem esta particularidade desta luz natural que invade este espaço. Então vamos deixar aqui a parte social e vamos conhecer a parte privada. Aqui tem a particularidade também de ter um banho de serviço de apoio à parte social e vamos conhecer as três suítes da moradia. Então esta moradia, inicialmente projetada para ser T4, com 4 quartos, os proprietários resolveram transformá-la com três suítes. Então temos aqui esta suíte, é uma suíte com uma decoração muito diferenciada e vamos conhecer agora a Master Suite. Uma casa de banho com luz natural, uma suíte muito generosa em termos de espaço, aqui ainda com um nicho, muita luz e temos aqui ainda um closet. Estamos aqui a sair da nossa sala de estar para uma sala de jogos, onde temos aqui a mesa de velhar e temos também acesso à parte exterior, onde temos a piscina, terraço e uma série de facilidades. Estamos aqui na garagem, a garagem dá para quatro viaturas. Houve aqui a necessidade de fazer um ateliê, mas isto é perfeitamente reconvertido naturalmente para apenas garagem. Estamos aqui na parte do jardim, onde temos aqui a piscina. Uma particularidade deste jardim é a quantidade e variedade de árvores de fruto que dispõem. Temos ainda um anexo que funciona como uma casa de hóspedes. Temos dois quartos, completamente equipada a casa. Espero que tenham gostado desta moradia incrível, com um espaço muito, muito generoso. E se tiverem alguma questão, alguma dúvida, por favor, entrem em contacto. Estou disponível para marcar uma visita. Estou disponível para marcar uma visita.